Música O Playstation 5 já está na bordinha, daqui a pouco ele vai estar saindo e você vai poder aproveitar toda a sua grande potência Mas de que serve um console potente se ele não tem jogos exclusivos bons de nada né galera, de nada Então é por isso que hoje a gente vai fazer aqui uma lista com os jogos que só o Playstation 5 pode nos trazer Então são eles os 5 exclusivos do Playstation 4 que merecem sequências no Playstation 5 Eis que vejo minha mãe O primeiro da nossa lista é God of War Sim, o queridinho da mídia e o queridinho de todo mundo que gosta do Playstation 4 É isso mesmo, God of War está aí, veio com tudo, quebrando paradigmas, mudando completamente a franquia E trazendo ela para um novo estilo de gameplay e até para um novo estilo de história né Uma história um pouco mais densa, um pouco mais pesada que a gente tem aí no God of War do Playstation 4 E ele, eu tenho quase certeza absoluta que vai ter uma sequência assim no Playstation 5 Mas ele precisa ter né, ele precisa estar aqui nessa lista Porque foi um jogo realmente muito bem feito, um jogo muito legal Eu ainda prefiro os outros da franquia, vou ser sincero Mas eu não posso negar que o God of War é um jogo muito bom Que você tem aí como aproveitar bastante o gameplay Então assim, se nessa primeira tentativa de uma modificação completa na franquia Eles já acertaram muito bem no jogo Imagino que eles podem fazer aí com uma sequência Agora que eles já tem mais ou menos na cabeça Já tem uma base para poder trabalhar né Então com certeza a gente só pode esperar coisas maravilhosas de God of War no Playstation 5 O segundo jogo da nossa lista é Persona 5 E sim, eu sei que Persona 5 tem no Playstation 3 tá, não se preocupe Mas Persona é uma franquia essencialmente do Playstation Ela nasceu no Playstation e provavelmente ela vai morrer no Playstation Então o Playstation 5 precisa de uma franquia Persona aí na sua biblioteca cara E com certeza um Persona 6 seria muito da hora Eu também tenho quase certeza que vai sair tá É um jogo muito popular, o Persona 5 vendeu demais E é um jogaço, é muito bom na crítica também né, além de vender bastante Então com certeza vai vir Mas é legal a gente botar aqui na lista E a gente ficar convabulando aí Porque é uma franquia que a gente não tem mais ou menos como saber o que vai ser A gente sabe a base do jogo Vai ser ali um jogo de RPG clássico com sistema de turnos e tal De batalha e com sistema ali de vida na escola né e tal Mas os temas e o estilo artístico que vai vir A gente não tem a menor ideia porque é sempre muito diferente um Persona do outro E isso é muito legal, dá muita emoção assim Na hora de você ficar antecipando e ver o que vai vir pela frente aí Então Persona 6 com certeza precisa estar no Playstation 5 O terceiro jogo da nossa lista é Bloodborne Esse eu estou um pouco aí triste porque eu acho que não vai ter Infelizmente algo que sei lá, não sei se a From Software quer fazer mais Bloodborne Mas seria algo realmente que a gente precisa muito Bloodborne, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo da franquia Aí Souls né, não é bem da franquia Souls mas vocês entendem né Jogos da From Software digamos assim É excelente, maravilhoso cara E ele já está há muito tempo aí no Playstation 4 né, como exclusivo E a gente não tem nada, nenhuma A gente achou que o Sekiro seria a sequência né Quando a gente vê aqueles primeiros teasers do Sekiro Não foi, foi um jogo diferente, completamente diferente Mas todo mundo quer voltar aí pra essa era vitoriana de Bloodborne E enfrentar mais bestas com o seu fogo maldito Pra você poder realmente conquistar e se banhar no sangue dos seus inimigos no Playstation 5 O quarto jogo da nossa lista é Marvel's Spider-Man E esse do mesmo jeito que God of War é uma oportunidade gigante Pra empresa que o fez aí conseguir trazer algo realmente sensacional Porque o primeiro jogo já é muito bom, mas ele tem várias coisas que deixam ele pra baixo Aquelas missões stealth são muito chatas O foco ali, o mundo aberto dele é legal, mas não é tão legal assim Então tem várias coisas que eles podem melhorar E agora que ele já tem uma base muito boa, uma base excelente mesmo do jogo Eu imagino que eles podem fazer aí a mais né cara Nos trazer realmente uma experiência quintessencial aí Eu não sei se é assim a palavra que fala, mas é quase isso De o Homem-Aranha e fazer realmente o melhor jogo de todos os tempos Do nosso querido Aranhinha né cara Então é realmente uma esperança muito grande O Homem-Aranha é um dos meus heróis favoritos E eu espero que ele esteja presente com toda a sua glória aí no Playstation 5 Rated T for Team O quinto jogo da nossa lista é The Last Guardian E sim, é um pouco diferente, a gente sabe que os jogos do Fumito Eda não tem uma sequência cronológica ali né Eles estão mais ou menos ali dentro do mesmo universo Mas o que a gente quer é um jogo de novo aí do Fumito Eda Eu acho que eu vou deixar isso aqui E o The Last Guardian foi o último que saiu, levou aí sei lá 15 anos pra sair, não foi 15 anos Mas foi um tempasso que demorou pra sair o The Last Guardian Veio sair aqui no Playstation 4 E eu gostei muito né É óbvio que foi um pouquinho de uma decepção Porque a gente esperou 15 anos pra ter um jogo Então a gente esperava muito mais Mas eu gostei demais Achei um jogo bem legal, bem divertido E bem na pegada que eu tava esperando mesmo Um jogo mais artístico Que é o que a gente espera do Fumito Eda aí E eu quero que ele venha tragar algo no Playstation 5 Do mesmo estilo assim Algo realmente que faça a gente ficar embasbacado Um conceito totalmente novo Um jogo totalmente artístico Pra gente ver o potencial aí dos novos consoles E também o potencial dos próprios videogames né Sempre os jogos que eles lançam aí Desde lá do Ico até o The Last Guardian São jogos excelentes E cara, tem só três né Tem só Ico, Shadow of the Colossus e Last Guardian Então cara, que venha o quarto jogo aí no Playstation 5 Pra acabar com a nossa cabeça Mas então é isso aí pessoal Esses aqui foram os cinco exclusivos do Playstation 4 Que merecem sequências no Playstation 5 aqui Da Joinville Games Agora eu quero saber de vocês Que jogo aí você acha que merece sequência no Playstation 5 Que você quer ver muito lá na nova geração de consoles Deixa aí nos comentários pra gente dar uma lida depois, beleza? Também não esqueça aí de deixar aquele joinha maroto Pra ajudar a gente aqui na divulgação Não esqueça de seguir as nossas redes sociais E também não esqueça aí de se inscrever no canal Clicar no sininho pra você não perder Nenhum conteúdo que a gente posta aqui no canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Então é isso aí Ouvindo por aqui Um abraço pra todo mundo E também Ouvindo por aqui E aí